Mark Cuban, um dos maiores empreendedores do mundo, postou no Facebook As pessoas falidas continuam falidas por viverem como se fossem ricas O Estadão, uma vez, publicou que 80% dos brasileiros não controlam suas finanças Planejar e controlar seu dinheiro é fundamental para o processo de crescimento profissional É onde acontece o controle de quanto será investido em educação, em quanto tempo serão alcançadas as minhas metas e em que circunstâncias eu posso viver Infelizmente, é algo frequentemente negligenciado Não deixe isso acontecer com você Aliás, seu mentor pode te ajudar nesse processo O Projeto Jouler tem um módulo específico somente para finanças pessoais Warren Buffett, uma vez, disse Se você compra coisas que não precisa, logo precisará vender coisas que, de fato, são necessárias